Olá a todos, estou de volta com mais um vídeo. Neste vídeo vou estar mostrando como criar uma abertura ou uma vinheta dos seus vídeos, dos seus projetos em After Effects CS4. Vou dar uma prévia aqui para você ver o resultado final. É bem curto. Vou usar aqui 4 mídias. Estas mídias eu vou colocar para download abaixo do vídeo no blog. Então você vai até meu blog, fotembranco.blogspot.com e clique na aba vídeo aula. Lá você pode baixar esse arquivo, vai estar abaixo do vídeo. Também visitem meu canal no Youtube, se inscrevam e fiquem à vontade. Façam seus comentários, críticas e sugestões. Vamos lá para o After Effects. Vou criar uma nova composição. New Composite. Presets NTSC TV. E duração de 5 segundos. Vou adicionar a imagem de concreto ao fundo, na composição. Colocar um pouco ao lado para ter espaço. Vamos lá. Vamos aplicar um efeito aqui de para colorir. Vamos em efeito. Color Correction e Curves. Essa configuração aqui não é uma ciência exata. Isso aqui vai a gosto. Vou em efeito outra vez. Color Correction. Hill Saturation. Vou ativar aqui Colorizer. E na saturação vou colocar um vermelho. Aqui você escolhe a cor. Claro que você quer. Eu gosto do vermelho, então vamos lá. Beleza. Agora vamos criar uma nova camada. Layer New Adjustment Layer. Vamos aplicar um efeito de curvas. Efeito Color Correction. Curves. Aqui vai ser um pouco mais escuro, mas nem tanto também. Está legal assim. Vou selecionar a layer de ajuste. Vou com a máscara de círculo selecionada. Dar um duplo clique. Pronto. Vou abrir a propriedade de máscara. Mudar o modo de transferência de Edge para Subtract. Aumentar o Feather aqui a gosto. Ok. A expansão aqui também. Fica a gosto. Para dar um... Para focar. Vou escurecer um pouquinho só essa layer. Beleza. Tudo ok. Vou fechar aqui os parâmetros. Agora vou colocar o meu texto. Vou só deixar marcar a área de segurança aqui. HRDigital. Vou centralizar aqui. Aqui no meio está bom. Tudo ok. Ganhar espaço aqui. Vou aplicar um efeito aqui de glow. Para dar um destaque no texto. Com o texto selecionado. Efeito. Efeito. Star Lies. Glow. Mudar aqui para... Alpha Channel. Para... Mudar aqui também para... On Top. Aqui eu vou mudar para branco. Como eu disse. É a gosto. Tanto faz. Você pode escolher qualquer cor. Aumentar a intensidade aqui. Aumenta legal. Vou aplicar apenas nesse texto. Um efeito de... Um efeito 3D. Um Bevel. Layer. Ainda com o texto selecionado. Layer. Layer Style. Bevel. And Embrose. No texto já terminei. Vou apenas... Aplicar... Os arquivos... Que eu coloquei... Vou colocar... Disponibilizar para download no blog abaixo do vídeo. Por hora eu fico por aqui. Visite meu blog. Fotoembranco.blogspot.com E visite meu canal no Youtube. Se inscrevam. Faça os comentários. Valeu. E até a próxima.